Hoje eu estava indo pra casa do Reinaldinho fazer umas gravações, quando uma coisa assustadora aconteceu. Bora lá, rapaziada! Estamos indo pra casa do Reinaldinho agora, vamos gravar uns vídeos bem legais pra vocês. E pra quem não sabe, mano, eu me preparo todo pra ir, ó. Mochila, entendeu? Na minha mochila eu levo um refrigerantezinho, pra casa eu fico com vontade lá. Vou levar também aqui, ó, uns salgados. Tá vendo? Isso aqui são uns salgadinhos que eu comprei também. Eu não sei, né, mano? Vai que eu tô lá, assim, de boa, e eu falo, pô, top de comer um salgado. Aí eu vou esquentar no microondas e com um salgado top, entendeu? Além do almoço, que a gente já vai almoçar lá e tudo mais. Enfim, é bom levar, entendeu? Meu bem, beijo, tô indo gravar. Você vai sentir saudade de mim. Pois é, rapaziada, já tô descendo o elevador aqui. E, mano, é o seguinte, lá no Reinaldo hoje eu já sei o primeiro vídeo que a gente vai gravar. Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, mano, porque eu não sei se quando sair esse vídeo meu vai ter saído esse vídeo dele, tá ligado? Beleza, rapaziada, cheguei aqui na casa do Reinaldo. Na verdade, não cheguei na casa dele, né? Cheguei no condomínio dele. Já mostrei várias vezes pra vocês eu chegando aqui em momentos que a gente ia fazer alguma trollagem, ou que eu ia vir de surpresa. Vocês lembram, né? Pois é, hoje eu não tô vindo de surpresa. Hoje, na verdade, ele sabe que eu tô indo porque a gente vai gravar alguns vídeos. E, inclusive, eu tô um pouco atrasado, mano. Isso não é de costume meu, tá ligado? Eu quase nunca atraso, pra falar a verdade. Mas hoje, hoje eu atrasei. Tava com trânsito, mas enfim, vamos chegar lá logo. Depois de me divertir na gravação com o Reinaldinho, eu estava voltando pra casa quando recebi algumas mensagens assustadoras. Amor, amor, você não vai acreditar, véi. Que foi, meu bem? Olha isso, lê isso, lê essa mensagem. Olá, Brenner. Imagino que saiba quem sou eu. Vi você na casa do Reinaldinho hoje. Estava com uma blusa cinza e parecia que estava se divertindo bastante quando foram pro parque. Inclusive, quase fui visto por vocês, mas consegui me disfarçar. O que mais você pretende fazer hoje? Que isso, meu bem? Pois é, véi. Eu acho que tem alguém me vigiando. Parece ser aquele hacker. Sabe aquele hacker que tava aqui em casa? Parece ele, véi. Meu bem, então a situação é muito pior do que eu imaginei, véi. Pois é, véi. Eu achei que aquele hacker só tava invadindo nossas câmeras aqui em casa. Tipo assim, era só invadindo câmera, ver o que a gente tava fazendo e tal. Só que não. O hacker simplesmente tá me perseguindo pra todo lugar onde eu vou. Ele tava comigo lá na casa do Reinaldo agora. Eu porque troquei de blusa, porque eu tava com uma blusa cinza. Só que aí acabou a gravação. Troquei de blusa porque aquela tava toda suja. Só que ele sabia, porque lá eu tava com uma blusa cinza mesmo. Ai, meu bem. É, eu acho melhor você falar com o Reinaldinho, então. Porque às vezes esse cara ainda tá lá. Boa, boa. Vou com... O que é isso? Amor, olha a mensagem que eu acabei de receber. É melhor não contar pra ninguém o que está acontecendo, véi. Meu Deus do céu, véi. E sabe o que é pior? Hum? Ele me mandou essa mensagem mesmo com o celular em modo avião, véi. O celular tá em modo avião e ele me mandou essa mensagem. Como? Não tem como. Pois é, véi. Eu não sei. Ele é um hacker esperto, véi. É um hacker que sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe como fazer os negócios. Eu coloquei em modo avião justamente pra ele não ver onde eu tô, pra eu perder todo tipo de sinal. E mesmo assim ele tá me mandando mensagem como se ele estivesse escutando a gente agora. Ele tá escutando a gente agora que a gente tá falando. Você tá por aí, hacker? Meu bem, sério. Eu tô com muito medo, véi. Eu não sei o que a gente faz. Já sei. Eu acho que talvez ele possa estar vendo a gente pela Alexa. Meu bem, isso não tem jeito. Não tem jeito. Sabe por quê? Eu pedi pra Alexa sempre me avisar se alguma coisa acontecesse, entendeu? Se ela ver qualquer coisa, assim, suspeita, ela teria que me avisar, entendeu? Eu, inclusive, vou deixar ela mais alerta ainda. Alexa, iniciar alerta máximo. Fica de olho em tudo aqui dentro de casa, beleza? Pronto. Eu acho que assim, pelo menos, não é só a gente ficar de olho. A Alexa também vai ajudar a gente a ficar de olho aqui em casa. Em qualquer conexão que tiver aqui dentro, que não seja a nossa, ela vai me avisar. Tomara, viu, meu bem? Tomara. Beleza, galera. Seguinte. Eu não sei o que que tá acontecendo, tá? Não faço ideia do que que tá acontecendo. Eu sei que eu tenho que me preparar, porque qualquer conexão que tiver aqui em casa, eu tenho que cortar. Eu tenho que cortar, a gente tem que evitar que esse hack consiga entrar na nossa casa pela internet. A Alexa tem uma câmera bem aqui. Mas, cara, eu tenho certeza que ele não consegue acessar essa câmera, tá ligado? Por isso, a câmera dela eu vou deixar aberta e ligada, pra ela ficar de olho na casa por nós. Aqui no estúdio tem essa webcam, mano, mas eu vou pegar ela. E, querendo ou não, não custa nada colocar ela virada pra baixo desse jeito, tá vendo? Porque assim ela não consegue ver nada. Ou seja, se ele invadir meu computador, ele não vai conseguir ver nada do que ia acontecendo aqui em casa. Meu bem, eu acho que eu tive uma ideia. E se a gente desligar o Wi-Fi? Porque se ele entra pela internet, se a gente bloqueia a internet, não tem como ele entrar, não faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Como a gente tem dados móveis, né, a gente consegue utilizar a internet pelo 4G, pelo 5G. A gente não precisa do Wi-Fi. E ele, provavelmente, pode estar tendo essas conexões pelo Wi-Fi. Foi uma ótima ideia essa que você deu, amor. Vou desligar agora. Olha só, rapaziada, essa aqui é a tomada que liga o Wi-Fi. E a partir de agora o Wi-Fi tá desligado. Beleza, galera. Já desliguei tudo que eu podia aqui, entendeu? Aqui em casa agora a gente tá totalmente isolado do mundo. A gente agora só consegue acessar a internet usando o 5G mesmo do celular. Amor, a partir de agora a gente tem que redobrar a tensão, tá? Calma, tive outra ideia. As janelas estão abertas. E você lembra daquele dia que um drone passou aqui e conseguiu me filmar? Verdade. Verdade. A gente tem que fechar as cortinas, vai. Fecha as cortinas. A gente ainda tem claridade do dia, mas pelo menos nada vai conseguir enxergar a gente de lá de fora. Exatamente. Temos que fechar as cortinas de toda a casa. Beleza, eu vou fechar lá em cima e você fecha aqui embaixo. Beleza, galera. Vamos começar a resolver tudo, mano. Tudo. Esse hacker não vai ficar de olho na gente. E, mano, agora, de uma vez por todas, eu vou descobrir quem que é esse hacker que tá atrás da gente. Eu não sei o que ele quer. Ele não me falou que quer nada. Eu não sei o que ele quer descobrir. Ou se, às vezes, ele tá fazendo isso tudo só pra fazer uma brincadeira comigo ou fazer uma trollagem. Mas eu sei de uma coisa. Ele me perseguiu até a casa do Rinaldinho. Ele me perseguiu até o supermercado. Ele me perseguiu aqui em casa. Isso não vai ficar acima. Eu vou falar com o Rinaldinho? Sim. Vou falar com ele o que aconteceu. Até mesmo pra ele também tomar cuidado lá na casa dele, né? Eu não sei se ele pode hackear as coisas lá na casa dele também. Mas, mano, atenção redobrada agora. Vamos descobrir. Vou juntar com o Rinaldinho e a gente vai descobrir quem que é esse hacker que tá atrás de mim. O que será que está acontecendo? Quem será essa pessoa que está atrás de mim? Isso é o que vamos descobrir. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL